Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo iremos mostrar uma caixinha da Camastro, modelo M10. É uma caixinha bem compacta. Aqui na embalagem, na parte traseira, nós temos as especificações. Por exemplo, o tamanho, a frequência, a capacidade da bateria, que é 450 mAh, tempo de carga, tempo que toca música. Vamos ver o que vem dentro da embalagem, além da caixinha. Aqui temos o manual de instruções, que vem em inglês. Vem também o cabo USB, que é no padrão V8, e um cordãozinho para segurar a caixinha. Como eu já falei, ela é bem compacta, ela é feita de metal. Na parte de baixo aqui tem uma borracha, que é onde tem um botão de ligar. Você pressiona, e ela já liga. Aqui temos a entrada para carregar a caixinha. Ela é apenas Bluetooth. Não tem as outras funções, como pendrive, cartão de memória, ou rádio FM. Aqui também tem uma tela de metal. Vamos conectar aí um Bluetooth aqui, para vocês terem uma ideia. Ela é bem alta, apesar do tamanho. Bem pequenininha, mas o som surpreende. Aqui vamos conectar. No Bluetooth. Aparear no dispositivo. Ela já aparece aqui. Aparear. Pronto, está apareado. Aproveitando, vamos no nosso Instagram aqui, ó. Sigam. Té Celular Silva. E no Facebook também. Adiciona lá. Vamos colocar nosso vídeo, né? Porque senão tem que pagar. Para a empresa. Uma propaganda. Olá, gente. Tudo bem? No vídeo de hoje, temos aqui o jogo chamado Arqueiro. Ele é um jogo de... Por favor, falei bem alto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.